Olá vereadora Soninho, tudo bem? Estamos enviando a vossa excelência denúncia de uso político e partidário do contrato da Fundação ABC aqui na região de São Mateus por Juliana Cardoso, entre outros. Em fase na UBS Jardim 4 de Centenário, na UBS Tietê 2 e na UBS Recanto Verde do Sol. Estamos enviando nomes, cargos, situação consolidada que dão veracidade aos fatos já denunciadas ao Ministério Público. Solicitamos os encaminhamentos necessários para o caso. Pela proteção da fé, pela força da lei, em busca de atitude, faça a sua parte.